Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos resistir Você fez tudo errado Pelo seu lado Você desprezou Quem apenas deu valor Eu já disse que tinha prazer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha de ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Pra você não foi sério Se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos resistir Você fez tudo errado Se fiz do seu lado Você desprezou Quem apenas deu valor Eu já disse que tinha prazer Não quis te perder Não quis te perder Fiz tudo por você Já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor